Fala galerinha, beleza com vocês? Seja muito bem vindo a este canal, eu sou o Breno, para você que não me conhece e sem muita inolação, o que temos para hoje é o teste, unboxing e teste desta ferramenta, então já vai se inscrevendo no canal curte o vídeo e comenta o que você acha no final, compartilha para geral para fortalecer o canal e vamos ao que interessa a ferramenta a ser testada é esta daqui é uma serra tico-tico, a bateria 18V da Enriu faz parte da linha Power Exchange que não vem nem carregador e nem a bateria faz parte também desta linha Expert Plus que já é considerada uma ferramenta nível profissional vamos fazer o unboxing aqui e mostrar para vocês um pouco mais sobre esta ferramenta tem ação pendular com três níveis engate rápido para as lâminas, não precisa de chave vem um guia frontal adicional além do guia que já tem, transparente tem um LED para iluminação como vocês podem ver aqui na foto, dá para ver o reflexo já tem um LED para ajudar em ambientes mais escuros e é isso aí 18V espessura máxima para cortar madeira 80mm e é isso vamos desembalar a ferramenta e mostrar para vocês um pouco dela vamos abrir aqui vem esse acessório para engatar o coletor de pó aqui do lado vem um guia paralelo com marcação de até 13 centímetros 130 milímetros de metal parece ser de boa qualidade está aqui do lado aqui a ferramenta para mostrar se tem mais alguma coisa vem um guia e manual do usuário como sempre e aqui vem um guia de acrílico para você engatar na parte frontal da máquina da cera vamos deixar isso de lado vamos mostrar aqui agora a ferramenta vem bem embalada por sinal eu já abri galera para fazer o teste não aguentei esperar olha aí que máquina bonita olha só muito bem acabada aqui o conector da bateria modo slide e aqui algumas informações técnicas de 0 a 2.400 golpes por minuto bem forte a ferramenta aqui temos o local de encaixe é só você pressionar para baixo que ele vai fazer o engate da lâmina tem um botão de segurança aqui para não haver toques acidentais a máquina só funciona se você pressionar de lado tem controle de aceleração aqui isso é bem bacana a base dela é de metal e aqui tem a travinha para fazer o corte em ângulo ajuste de até 47 graus 45 graus na verdade aí aqui tem uma base que você puxar para frente ela fica solta puxou para trás está no zero para ela ficar firme aí você vem e trava a máquina aqui o local para encaixe da guia paralela vou voltar aqui para o zero que é o estágio dela aí está no zero vou travar a máquina vamos fazer o teste dessa ferramenta agora aqui ó tem três níveis de ação pendular fora o nível exatidão que vai ter cortes mais limpos sem ela balançar muito esse joguinho para frente e para trás da lâmina aí tem o nível um dois e três vamos fazer o teste então fazer o primeiro teste aqui com essa lâmina que não tem um bom acabamento já está aqui como eu mostrei para vocês já como que faz o encaixe pronto está travada vou colocar a bateria olha só ela tem funcionamento progressivo posso controlar e a luzinha LED olha que bacana estou aqui com um pedaço de aproximadamente dois centímetros por quatro de angico vamos testar no angico e no IP amarelo se cortar essas madeiras bem a gente já sabe que as outras vai cortar super bem vamos para o teste aqui corte reto então deixar aqui o pedaço cortar mais um vamos fazer a troca da lâmina agora colocar outra lâmina corte limpo agora vamos ver a diferença ó mostrar aqui para vocês com a lâmina básica né o corte embaixo fica até legal olha só embaixo mas em cima ó as rebarbas dá uma estragada boa e agora ó a diferença embaixo fica perfeito em cima fica levemente umas rebarbas mas olha aí a qualidade galera as leves rebarbinhas mas olha a qualidade do corte cortou super bem fazer o teste aqui agora nessa pecinha de IP amarelo vou cortar para ver olha aí galera no caso o corte foi de cá olha a diferença o corte fica bem lindo fica essas rebarbinhas aqui mas elas não é estragadas na madeira vocês podem ver que depois passar uma lâmina ou alguma lixa aqui vai sair tudo se você for com calma olha o tanto que fica perfeito se você forçar um pouco mais a diferença fica umas rebarbas e aqui um corte mais com calma olha a diferença de qualidade vamos fazer aqui agora um corte curvo fazer outro corte curvo aqui agora com a outra lâmina corte curvo com a lâmina sem acabamento e essa lâmina lembrando que aquela lâmina que está ali na serra ela não é para corte curvo faz mas não é para isso ela dá uma estrepidação dependendo se você inclinar muito o ângulo ela dá uma estrepidação na máquina porque vai prender a serra certo? e aqui o corte com a lâmina de acabamento vocês podem ver que em alguns lugares dependendo se você for com paciência e não forçar a máquina fica limpinho fica praticamente lixado isso aqui só passa uma lixa fininha e o corte está pronto olha aqui a diferença olha só se você unir as duas peças nem dá para ver olha que show olha aí já o outro você vê que fica umas folgas mesmo forçando fica umas folgas olha a diferença desse para esse olha aí esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado vídeo de demonstração dessa ferramenta muito boa para adquirir não sou patrocinado pela Enrio mas estou usando atualmente todas as ferramentas deles por conta de poder usar a mesma bateria em várias outras ferramentas acaba tornando as próximas ferramentas mais baratas então é isso espero que vocês tenham gostado lembre-se se usar a lâmina certa você vai conseguir cortar qualquer material e vai ter ótimos resultados porque a máquina não deixa a desejar em termos de força hora nenhuma vocês podem ver que eu fiz o controle de velocidade aqui não usei quase que em nenhum momento a velocidade máxima usei aqui uns 20% de velocidade então corta super bem espero que vocês tenham gostado do vídeo fiquem com Deus até o próximo vídeo e já sabe né se inscreve, curte, comenta e compartilhe valeu